Música O Salgueiro é campeão pernambucano de 2020 Chega pro Chiesa, o melhor amigo, o Hamilton Sentava ali pela canhota, chegou o Hamilton Puxou pra canhota, vai na linha de fundo, tenta o cruzamento Chega a defesa e bota a bola pra linha de fundo Olha o Hamilton Chega por ali o amigo Chega pro Chiesa Chega pro Chiesa Chega pro Chiesa Chega pro Chiesa Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti